E aí pessoal, para quem não me conhece, chamo o teu Flabino Paulo. Hoje trago um novo vídeo sobre alinhamento de polias, vipoles, utilizando um aparelho a laser. O que é uma polia? Depois vou explicar o que é uma polia, mas antes disso, penso que para quem não subscreveu-se a este canal, subscreva-se, ative o sininho de notificações para que próximas vezes receba os meus vídeos quando for a lançar. Deixe o seu comentário, dê o seu like, as suas sugestões para que eu possa melhorar mais nos meus vídeos. Baseando nas definições, as polias são elementos mecânicos com ou sem canais periféricos acoplados a estes motores e movidos. Os movidos podem ser qualquer equipamento, uma bomba, um bluffing, entre outros. Sim, como eu estava a dizer, eu só vou mostrar o que é uma polia, uma polia é esta, esta, esta. Aqui tem estes perfis, onde entram as correias, onde entram as correias. Depois de vermos o que é uma polia, como eu estava a dizer, vou mostrar este aparelho de alinhamento destas polias, em que, neste caso, é este, este aparelho, como estamos a ver aí, está escrito Easy Laser. É um alinhamento a laser, é um aparelho de alinhamento das polias. Para usar, ou para alinharmos as nossas polias, é fácil, para quem não sabe, para quem não tem mínimas noções, têm mínimas noções, podem consultar os manuais, podem pesquisar, como é que se alinha as polias, usando este laser, este aparelho é laser, é tão simples, é tão simples de usar, de manejar, não requer muita, não requer muita técnica, não requer muita, muito esforço, como eu estava a dizer, para quem não sabe de usar, nós temos aqui o manual, podem seguir as instruções do manual, é tão simples de usar, é tão simples de usar, é só ler, 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 ler. A leitura ajuda muito, a leitura ajuda muito, em toda parte do mundo, sem a leitura não seríamos nada, não seríamos nada, não teríamos nada até hoje. Então, sem mais o que falar muito aqui, deixa lá mostrar, como é que se usa, como é que se alinha, as polias, usando este aparelho a laser. Em primeiro lugar, nós temos que, temos que posicionar este aparelho, já tirei, essas, essas peças são magnéticas, essa parte tem, 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 tem imã, tem magneto. Aqui também tem magneto. Há uma dica mais importante, para nós colocarmos, este nosso aparelho, aqui na polia. Desta parte, esta parte, esta parte, vem formado, vem em forma desta, deste perfil, deste perfil da polia. Então, novamente, temos que colocar, este aparelho, neste aparelho, neste aparelho, neste aparelho. Estou a tentar aqui, centralizar, para que esta parte, esta parte, aqui, deve ser igualzinho, deve ser reto, para que o nosso aparelho, para que o nosso aparelho, não tenha que, ou não possa baixar muito, ou levantar muito, para não nos dificultar, para termos resultados com precisão. Então, assim, já temos, o nosso aparelho, posicionado, posicionado. Já temos o nosso aparelho, posicionado. O passo a seguir, depois de posicionarmos, o nosso aparelho, normalmente, pode ser, a parte do, da polia do motor. A parte da polia do motor. E, a seguir, temos aqui, a outra polia. Que, pode ser, conectado numa, num veio de uma bomba, ou de uma outra máquina, ou outro equipamento. No outro equipamento. Colocamos, esses, nossos, acessórios, nesta posição. e, nesta posição. É importante que, esses dois, devem ser, devem estar na mesma linha, devem estar na mesma linha. Não pode, outro, ficar embaixo, outro em cima, ou outro embaixo, outro em cima. Os dois, devem estar na mesma, os dois devem estar na mesma posição, na mesma linha. Para que, não nos dificulte. Ou, para que, tenhamos, resultados, com precisão. Resultados, com precisão. Para que, o nosso trabalho, saia com qualidade. Eu, penso que, já posicionei. Penso que, já posicionei. Penso que, já posicionei. E, a seguir. Temos, aqui, no nosso aparelho. Temos, este botão. On. Off. Este, este botão é de start. Temos que ligar. Temos que ligar. E, quando eu liguei, não sei se conseguem ver. Aqui, tem, reflete uma luz vermelha. Uma luz vermelha. Para melhor verem, eu vou apagar as luzes. Vou apagar as luzes. Deixa ela apagar as luzes. Para vermos bem, esta linha que eu estou a referir. Esta linha que eu estou a referir. Apaguei aqui as luzes. Só para mostrar, como é que, esse aparelho incide, essa luz. Incide nessa luz. A partir daqui, até, em cima. Então, esta, esta maneira. Não vai nos trazer, não vai nos trazer nenhum resultado. Com precisão. Isso nos indica que, o nosso, o nosso aparelho. O nosso aparelho. Está mais, posicionado para cima. Está mais virado para cima. E, quando acontece isso, temos que ver se, realmente, a nossa, esse nosso aparelho, estamos, ou colocamos em perfeitas condições. Como estamos a ver. Como estava a dizer. Mas, por um outro lado, pode ser este. Este, 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 apenas, só é um cálcio que eu coloquei para a polia não, 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 não poder se mover. Ou, não poder rolar para outro lado. Se estivesse no, no veio ou na máquina, acredito que seria, não, 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 não ia nos trazer este tipo de situações. Mas, posso aqui, ajustar. Tentar aqui, ajustar. Tentar baixar o. Certo. Como está a ver. Já, já baixou a luz. Já baixou. Isto é bom. Porque vai nos trazer o resultado que nós queremos. Sim. Como estão a ver. Esta luz. Esta luz. Esta luz. Esta fora. Esta fora. Esta fora. E a luz. Deve incidir. Deve incidir. Neste, neste buraco aqui. Este buraco. Este buraco. Este buraco. Deste lado. E do outro lado também. Do outro lado também. Deve incidir neste buraco. Deve passar. A luz deve passar neste, neste buraco pequeno. E neste outro buraco. Pequeno. Assim. Neste caso. Esta a nos indicar que. Uma das polias. Não está alinhada. Uma das polias. Não está alinhada. Uma das polias. Como estava a dizer. Se. Se. Colocarmos. Este. Aparelho. Numa das polias. Pode ser do motor. O que devemos. O que vamos mover. É a outra polia. Vamos trabalhar. É com a outra polia. Para podermos. Alinhar. A estas polias. Vou fazer aqui. É uma demonstração. Só manual. É uma demonstração. Só manual. Como eu disse. Eu prometo. Fazer. Outro vídeo. Em que. Irei. Fazer. Esse alinhamento. Lá. Na máquina. Vou chovar aqui. Vou chovar aqui. Vou chovar aqui. Vou chovar aqui. Certo. Mais um pouco. Certo. Como estamos a ver. Como estamos a ver. Deixa lá tentar desligar aqui a luz. Para ver. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá para ver nada. Deixa lá ligar de novo. Mas. O que eu. Que eu. Estava a dizer. Em que. Assim. Já fiz. O alinhamento. Como estava a ver. É pena. Não. Está a coisa. Não dá. Para ver. Com a luz do telefone ligado. Com coisa. Com esta. Também. É uma luz. Também. Mas. Como podem ver. A luz. A luz. Passa aqui. Como estava a ver. O meu dedo assim. A luz. Passa. Já passou. Já passou. A luz. A luz. Já passou. E. Do outro lado. Também. Como estava a ver. Podem ver de longe. A luz. Realmente. Passa. Aqui. No meio. Desse. Desse buraco. Desse buraco. Aqui. Desse furo. Desse furo. Desse furo. Então. Assim. Como podemos ver. Também. Como podemos ver. Como podemos ver. A luz. Passa. Naqueles. Dois. Pontinhos. Que eu estava a referir. E mesmo. Podemos ver. Pela. A posição. Das nossas. Polias. Em que. Elas. Estão. Bem. Alinhadas. Mas. Há um. Há um. Por aí. Se nós. Não. Temos. Certeza. Que. O aparelho. Nos. Trouxe. Boa. Ou. Se nós. Estivermos. Satisfeitos. Com esse. Com esse. Alinhamento. Com esse. Aparelho. A laser. Temos. A nossa. Maneira. Manual. Tradicional. Em que. Podemos. Usar. Uma. Régua. Para. Fazer. Alinhamento. Dessas. Polias. Deixa. Ligar. Aqui. A luz. Para. Vermos. Para. Eu. Poder. Explicar. Bem. Para. Eu. Poder. Explicar. Bem. Sim. Já. Ligue. A. Luz. Já. Melhorar. Alguma. Coisa. E. Realmente. Esse. Vídeo. Fiz. Fiz. Esta. Noite. De. Dia. Não. É. Difícil. É. Difícil. Difícil. Também. O aparelho. Já. Está. A. Tirar. Boa. Luz. Aproveitei. Fazer. Esta. Noite. Para. Realmente. Explicar. A. 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 Temos. A. Maneira. Tradicional. De. Alinharmos. Com. A. A régua. É. É. Cada coisa. Os. Normalmente. Lá. Se. Usarmos. Um. Atos. é melhor mas eu gosto muito de zero essas regras que são simples são simples se a nesse caso posicionamos numa das polias uma das polias e na outra polia como você está a ver como você estão alinhadas as polias estão alinhadas as polias estão alinhadas se não estivessem alinhadas se não estivessem alinhadas as polias ela uma das polias poderia ou estar deste lado ou desse jeito ou a outra pode estar assim mas elas estão todas alinhadas então como eu estava a dizer que este aparelho este aparelho nos traz resultados com precisão resultados que nos deixa satisfeitos e eu recomendo uma vez a outra temos que ter hábito sempre que formos a trocar uma polia formos a substituir uma polia ou coréia sempre temos que fazer um alinhamento perfeito sim só para terminar quero agradecer a todos vocês que tiveram que tirar esse tempinho assistindo a este vídeo o vídeo não é completo como estava a dizer eu vou disponibilizar mais um outro vídeo que vou fazer um alinhamento das polias diretamente da máquina para verem como é que é vantajoso fazer um alinhamento das polias usando este aparelho a laser porque ele traz nos resultados positivos resultados com precisar e nos deixa satisfeitos nos deixa satisfeitos com o nosso trabalho